Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Silva Pessoal, o vídeo de hoje vai ser aqui Nós temos aqui um pezinho de amora Produzindo um potinho Um potinho praxe Então pessoal, aconteceu aqui Entrou um fundo aqui E ele está secando a madeira Está descendo aqui, a doença está descendo pra baixo Então a gente vai resolver esse problema aqui A gente vai tirar aqui E vai tratar aqui Essa doença aqui E já vou aproveitar também pessoal E vou passar num vaso maior Aqui pessoal, vou retirar esses frutos aqui Que estão maduras Como vocês estão vendo aqui Está produzindo Fazer a retirada aqui só dos maduros Esses daqui não estão maduros ainda E pessoal, vou descer ela no chão aqui Pra ficar mais fácil O procedimento aqui Então aqui eu tenho uma serrinha Uma serra de serra-terra aqui Vou serrar aqui, ó Rente aqui, ó Como você observa aqui, né pessoal, ó Secou, ó Está secando, né? Não, está secando não Já secou Então vai descendo, né? Aqui nós retiramos acima aqui, né? Quer dizer, abaixo, né? Retiremos abaixo Como você observa aqui, ó Essa parte aqui está boa Está sem problema nenhum Então A gente vai tentar aqui Tirar e eliminar Essa doença aqui A gente vai tratar isso aqui Com canela em pó A gente vem aqui Seca aqui Para secar com a mão Não trouxe nenhum papel toalha aqui Aí pessoal Você vem Com a canela em pó Você vai tratar isso aqui, ó A canela em pó Ela vai matar o fungo Lembrando pessoal Que tem que deixar agora Essa planta aqui Num local onde que não chova Para não cair água aqui por cima Se não, tira tudo aqui Pelo menos uns 30 dias aqui É bom evitar que caia água aqui, ó Como vai ficar no vaso Você pode pôr num lugar que encho Ó Está bem tratadinho, né? Agora aqui nós já vamos aproveitar aqui Fazer a retirada desse vasinho aqui Colocar nesse vaso aqui, ó Um vaso grande aqui, ó Furadinho aqui, né? Para fazer a drenagem Tem que ter uma boa drenagem Aqui eu já tenho aqui Eu tenho aqui uma terra Estercadinha, né pessoal? Como sempre agora Eu estou usando um pó de serra Para a terra ficar fofinha Não ficar uma terra compactada Se você for plantar uma planta Em um vaso assim Se você quiser colocar o pó de serra Só falta encontrar o pó de serra Aqui já vai ser o suficiente Eu vou fazer a retirada aqui Eu vou ter de cortar esse tamborzinho aqui Lembrando, né pessoal? Que esse tamborzinho cortado aqui A gente não pode jogar ele em qualquer lugar, né? A gente pode colocar ele para reciclar e levar, né? Para não poluir o meio ambiente Ai que legal, né? Vamos ver aqui se tem muita raiz embaixo, né? Tem bastante raiz Precisando de um localzinho maior, né? Como eu estou sem espaço Para plantar ele aqui No terreno aqui Eu vou colocar no vaso mesmo Acredito que ele vai crescer bastante aqui agora Aqui, né? Vou centralizar ele aqui, ó E aqui para o meu jovem Dar uma mãozinha aqui Aqui Esse pessoal tá aí Devemos dar Aqui pessoal, agora eu vou firmar a terra ali, assim, quando eu colocar água, a gente fica jogando para um lado e outro, a gente vem aqui e dá uma firmada aqui, não colocar terra pessoal, até aqui em cima, porque na hora que você for fazer a rega, você tem que deixar um espaço aqui para acumular um pouco de água, se você colocar terra até aqui em cima, você coloca água, a água cai tudo para os lados, não aproveita nada, conforme você colocar água, que a terra baixar um pouco, acertar, você vem e coloca mais um pouco de terra depois. Aqui, geralmente, quando a gente coloca água aqui, a tendência da terra é descer mais um pouco. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, ficou bem legal, não tem de amor produzir nenhum vaso, é muito chique, eu quero agora convidar você aqui a se inscrever aqui no meu canal, dar um joinha, pedir um favor para você pessoal, você que assistiu esse vídeo, manda esse vídeo pelo menos para dois colegas seu, para me ajudar. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.